Música Eu gosto muito de sexo, gosto muito, eu já fiz muito sexo, eu fiz tanto sexo que eu tenho os caras pra provar aqui ó Nas duas mãos que eu sou adepto do mariquim e maricota com a direita e cacanhota Senão você fica assim todo Tanto que eu fui tirar a regia e o cara falou assim, precisa da impressão dos 10 dedos, eu falei, tá bem Não funcionou, não funcionou, o cara era São Paulo e ele apagou os editores Desculpa, ele veio hoje Eu não gosto de falar de futebol que sempre dá merda Mas é fácil você identificar quem é quem, é fácil São Paulo e ele como é que você identifica? No banco Ele vai no banco e fala pro gerente assim Vê meus contos que eu quero ver seu saco Palmeirense, só abastece o imposto que tem promoção Põe a 20 litros e ganha uma lavagem Corintiano, como é que você identifica o corintiano? Não identifica, você tá de costas assim falando Você não lembro Crcorado, mas não existia Você não vai sempre ilegal Não vai sempre se tiver Eu não acho que o cara vai ser